Olá, uma ótima tarde para você. E o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, não dá ponto sem nó. Nem deu tempo da apetezada comemorar a rejeição do projeto que redugia a maioridade penal para 16 anos. Aquela votação que terminou hoje de madrugada e Cunha já se articulou de novo. Por cinco votinhos, a proposta foi derrotada. A articulação política para derrubar o texto foi feita pessoalmente pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Em entrevista exclusiva à TVEJA, ele disse que a PEC da Câmara traria um caos ao sistema penitenciário. Nós temos que ter claro, e a sociedade brasileira tem que ter muita clareza disso. Se for aprovada a redução da maioridade penal, não serei eu o ministro na época em que isso estourar dentro de poucos anos. virará um caos em cinco, seis, sete, oito anos, porque não haverá mais, não há nem tempo de fazer presídios, que demora quatro anos para fazer um presídio, para colocar 30, 40 mil jovens ano que vão entrar nesse sistema agora. Porque o direito penal dos adultos não dá alternativas socioeducativas para o juiz que ele tem quando ele vai julgar esses crimes. Porque ele tem várias alternativas para dar, que eu tenho que melhorar, tenho que perfeiçoar, porque está muito ruim. Agora eu vou colocar no sistema? Eu já vou colocar sem dar alternativa para ele? Quando ele partiu com roubo qualificado, como diz a emenda que foi aprovada na Câmara? É esse o caminho? Eu não estou falando só de crimes hediondos. Estão estendendo a redução da maioridade para o tráfego. O tráfego é grave? Gravíssimo. Ele é equiparado ao crime hediondo. E aquele jovenzinho da favela, aquele menino que é chamado de aviãozinho, que pega lá R$ 100, R$ 150, para levar um pacote de cocaína. Sabe o que ele vai ter? Cadeia junto com os membros de organizações criminosas. O discurso está sim afiadinho. E justamente para derrubar esse discurso do aviãozinho, do menor que é aliciado pelo tráfico de drogas, Eduardo Cunha vai costurar um novo texto, que reduz a maioridade penal, mas tira o tráfico de drogas do pacote. Cunha vai colocar o seu poder de convencimento em prática para virar esse jogo. Ele não engoliu a derrota. Não é do perfil de Cunha. O Planalto sabe disso e também corre contra o tempo. A ordem do governo Dilma é acelerar a aprovação do projeto de José Serra do PSDB lá no Senado. O projeto que altera o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que na prática estica o tempo de internação para 10 anos. Hoje são apenas três. O PT não tem proposta. E aí fez o quê? Se agarrou na ideia do Tucano. Trocando em miúdos, gente, de novo, o governo Dilma e Eduardo Cunha estão numa queda de braço. O Planalto sabe que dificilmente tem forças para, com as mesmas regras do jogo, derrotar o poderoso Cunha. Mas tem chances no Senado. O ambiente é, assim, menos hostil. E a proposta do senador Tucano precisa de maioria simples para aprovação, porque não é emenda constitucional. É um projeto de lei. Eduardo Cunha não é de se matar com a unha. Conhece como ninguém o regimento e já conseguiu derrotar o governo logo depois dele ser derrotado. Quer dizer, ele vai utilizar agora o mesmo modus operante. Mas tudo bem. E se Eduardo Cunha vencer? E se mesmo aprovado o projeto de Serra no Senado, o presidente da Câmara conseguir também aprovar a redução da maioridade? Bom, aí o PT já decidiu jogar o caso lá no Supremo, alegando que o Congresso mexeu numa cláusula pétrea da Constituição. Os ministros do STF já esperam essa discussão. Luiz Roberto Barroso, por exemplo, defende o debate, mas se mostra contra a redução pura e simplesmente da maioridade. Eu acho que nós temos um sistema de medidas socioeducativas que é completamente falido. Então, em vez de melhorar este sistema, investir... Portanto, o sistema de medidas socioeducativas para menores é um celeiro do crime, da violência sexual, da violência física, da opressão dessas pessoas, que, portanto, não tem nenhuma chance de ressocialização. A primeira coisa que eu faria seria pensar, independentemente de maioridade penal, como melhorar o sistema de apenação dos menores que já existem. A segunda coisa, Joyce, que eu acho que quem queira participar desse debate público esclarecidamente deve fazer é saber qual é o impacto que esta mudança trará para o sistema penal, para o sistema penitenciário. Porque você tem um sistema penitenciário que está abarrotado e que tem 300 mil mandados de prisão na rua sem serem cumpridos, inclusive porque não há vaga no sistema. Então, diminuir a maioridade penal significa aumentar a clientela desse sistema. Eu acho que é preciso fazer um estudo de impacto legislativo para saber quais são as consequências dessa mudança. Acho que isso seria importante. Muito bem. E quanto aos crimes bárbaros, caso Champinha, por exemplo, ou o mais recente, o caso que chocou o mundo, a barbárie do Piauí? Acho que aos 17 anos um jovem já tem consciência do certo e errado e acho que ele já pode, eventualmente, ser punido. Se essa for a decisão política e se não for cláusula pétrea, que eu estou abstraindo disso. A questão moral não é punir ou não um jovem de 17 anos. Acho que a questão moral é o Estado que não participou da formação desse menino em nenhum momento só entrar na hora de colocá-lo na prisão. A maioria dos ministros do STF tem um discurso mais ou menos alinhado com esse do ministro Barroso. E hoje será um dia de muita manobra e de muita articulação. Eduardo Cunha arregaçou as mangas de um lado e o governo Dilma tenta articular do outro. E vejam só, a turma do PT não só se agarrou à proposta de um tucano, como conta com a desunião da bancada do PSDB para conseguir derrotar Cunha na Câmara e aprovar a proposta de Serra no Senado. É a vida política. Aqui em TVJ, tvdveja.com, a gente tem lá do seu. E não se esqueça, a programação não para. Então, já já, a gente se vê. E não se esqueça, a gente se esqueça, a gente se esqueça,